Minha vizinha quer que eu mude o nome da minha cachorra. Gente, eu sou casada há 8 anos, não posso ter filho e crio duas cachorras. A mais velha tem 5 anos e a mais nova tem 7 meses. E umas semanas atrás, mudou uma família aqui pra rua, perto da minha casa. As duas cachorrinhas, quando dá perto do horário do meu marido chegar, elas ficam no portão esperando ele chegar, porque aí ele pega elas, bota na coleira e vai sempre dar umas voltinhas. Só que esses dias, na hora que ele foi abrir o portão, pegou e escapuliu e ele começou a gritar pelo nome dela, chamando e chamando e ela não veio. Eu fui lá do outro lado da rua, peguei ela e trouxe pra casa. No outro dia, eu chamando pela cachorra, né, que tinha escapulido de novo, aí a vizinha chegou até mim e perguntou por quem que eu tava chamando por aquele nome. Eu falei que era a minha cachorra. Essa mulher fechou um barraco comigo, dizendo que aquilo não existia, que eu era louca, que eu ia ter que mudar o nome da cachorra, porque aquele era o nome que ela ia pôr na filha dela, que ela já tinha tudo decorado com o nome da menina, que já tinha coisas bordadas, que não ia mudar e que não aceitaria uma cachorra na mesma rua em que ela mora, com o nome da filha dela, que era muito frustrante e muita humilhação. Eu falei pra ela, se ela tava tão incomodada, ela mudasse o nome da filha dela, porque a minha cachorra já tinha seis anos e eu não ia mudar o nome dela. Ela falou que vai meter um processo em mim, que não admite o nome da minha cachorra ser o nome da filha dela, que isso é errado, que eu era uma sem noção, uma sem lógica. Eu dei as costas e vim embora, deixei ela lá falando sozinha, me diga aí o jeito que vocês fariam nessa situação.